Bela e Laura Games em Rotina de Balé Ai, Bela, eu tô muito animada porque vai ser a nossa primeira aula de balé Ai, Léo, verdade, eu tô muito animada Ai, Léo, é pra que se mexeu assim Nossa, vai ser uma metralhadora assim por lá Bom, Bela, eu tô muito animada e eu acho que tô pronto, minha roupa rovinha Eu tô muito animada pra aula de balé, Laura Ai, eu também, Bela Meu Deus, menina quer quebrar o quarto? E aí, menina, já estão prontas? Eu não sei, mãe Olha como eu tô linda Sim, mãe, a gente já tá pronta Gostou da nossa roupa? Nossa, vocês estão muito lindas Vamos lá, mãe, que eu tô muito ansiosa Laura, do céu, vocês nem comeram ainda Vamos comer, vamos Ah, mãe Não, não tenho, vamos Tá bom Ai, que... Ai, meu Deus Que negócio deirta minha cara Que horror Ai, meu Deus do céu Ô, Bela O que é esse? Não sei Tu fez com o contatete Eca Ai, vamos lá Vamos lá pra aula de balé Ai, ai, depois daquela Muito bom Não é Ai, mas tá Vamos lá Bom dia Que legal Sim, amiga Tudo bem Tudo bom Ah, devem ser as alunas novas Eu vou lá pegar elas Tá, vamos começar lá com os passos de balé Primeiro, mijação Vamos lá Vocês fazem assim, ó Pra vocês fingirem que eu tô mijando Não, mas é essa aí, ó Ei, professora Que horror É o passo de balé Vai, vamos logo Ah, professora É ponte Mas eu sei que parece um cachorro fazendo xixi Tudo certo Eu que não faço esse passos de balé, não Eu também não Tá, sua mesquinha Vamos logo fazer outro passos de balé, então Abre esse Que ódio Vou pegar outro Tem algum problema? Não, eu sou do jeito que eu quiser Oxi, menina Faz o quê? Nada Segundo passo de balé Oxocorra Assim, ó Pra o passo de balé Eu vou axocorrer Assim, ó Ló, 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 ló Esse negócio Espera aí Foi mais cedo depois... Qualquer um momento depois de.. Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! Meu Deus, amor! É o melhor que parar de parar de parar de parar de parar. Ê! Meu Deus, bacana! Deixa que daqui, pai! Se liga só, deixa que eu te orir. Uau, uau, uau! Uau, uau, uau! Uau, uau! Deixa eu sair aqui minha música Nossa professora Ninguém gostou da minha cantoria Não Deixa eu cantar em parque Aí eu fico melhor né Oxi Agora eu vou te mostrar como é que eu canto 3, 2, 1 Meu Deus do céu ela é muito cantora É amiga Vocês duas parem de cantar isso Tá estranho Nossa professora Nossa o que Deixa eu cantar Para menina Meu Deus menina louca Não vou fazer não Eu faço quando eu quiser Nossa professora Mas você não é na aula de bala Que você tem que dar parte de bala Não mas vocês já estão fazendo Você não está vendo Oxi Vou dar para os outros alunos Que são mais comportados Viu o que você fez menina Não é porque você não está De bala Não é porque a professora não tem poder Não é Laura Não Ai meu Deus Laura Vamos lá Vamos fazer espaço de bala O que vocês estão Dando aula para os outros Faz o espaço de bala aí né Meu Deus do céu Que isso Para de cantar menina Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que drama hein O que é que eu estou Que é que eu estou Dando aula Com o mesmo Está toda uma guata Da aula Oxi Que eu fui fora Oxi o que Para falar oxi Oxi Vamos para o próximo passo de bala aí Ah tá bom É que eu percebi Que vocês são muito indisciplinadas Nossa professora Eu já quis bala Os meus cinco anos Esse é super evoluído Você não vai conseguir fazer Tá Tem que cantar essa musiquinha Tá Porque dá melhor Tá bom professora Então eu vou fazer esse passo Para o último treco Eu consigo fazer Não vai não Esse passo é só para os melhores Dos melhores Eu sou da melhor Dos melhores Então eu quero ver você Fazendo esse passo De balé agora Bom Eu vou fazer primeiro Esse passo de balé então Para de cantar Você não tem o dom É assim que se faz Olha Ah então eu vou fazer Só quero ver Vai lá Para Isabela Para Isabela Não é espaço de balé Ah então é só para professora Quero ver só você fazer então Vai lá A few moments later Não é esse também menina Ai lá O sininho é só Esse aqui ó Ah só quero ver Ó Ó Ai meu Deus do céu Eu não sei que eu ia atrás Por quê Eu não me enfiei Eu caí Não sei se você viu Laura do céu Eu caí lá atrás Eu caí lá atrás Eu peço o seu mina Cuidado para não cair também né É verdade Vai logo lá Faz esse passo de balé Eita É verdade Para passeio Teixe Não Nossa Vocês foram expulsos da escola de balé Vocês são muito indisciplinados Vocês foram horríveis Nossa Por que você não é grossa? Porque sim Eu sou grossa mesmo Agora vamos fazer alguma coisa da vida Que vocês sabem fazer Porque balé não é para vocês Por isso eu não esperava Eu também não Ah Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto